Faça a sua parte, note sua arte, faça a sua parte Se vira, vira, se vira, vira Ribeirão 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 Hora da virada, agora chegou a nossa hora Te virar na mesa, que quem mais cultura quer agora Você apoia, você faz, parabéns pro povo de Ribeirão Que sempre quer mais Dança, música, lazer, teatro, cinema Dança, música, lazer, teatro, cinema Dança, música, lazer, teatro, cinema Se vira, vira, se vira, vira Ribeirão